Fala minha turma! Começando mais um vídeo do canal R2 no... Aosfalto! Aê minha turma! Estamos aqui na rua de Bahia Siqueira, Campos, sentido Pousada Nacional. Vamos receber lá uma turma que chegou de Maceió, tem uma turma aí que chegou... Chegou Michel Motovlog e seu Antônio, né? Fiquei triste porque, poxa, não deu pra pegar ele lá embaixo do viaduto, cara. Estamos aqui com o nosso parceiro... Estamos aqui com o nosso parceiro Antônio. Vamos lá! Vamos lá! Tentar fazer as honrarias da casa agora, novamente, né? Vou mostrar pra vocês aí... Relatar um pouquinho da chegada deles aí. Aqui em Aracaju. E eles vieram curtir, né? O melhor evento da cidade, que é o Motofest 2019, né? E vamos lá receber, mostrar um pouquinho pra vocês aí eles, né? Quem já assistiu o nosso vídeo lá em Arapiraca, já sabe quem é. E quem já assistiu a nossa viagem, o primeiro episódio da viagem pra Natal... Viu lá, né, que foi seu Antônio e o irmão dele nos receberam lá em Maceió, né? Então vamos lá agora, né? Receber eles aqui, né? Receber não, né? Falar com eles lá, porque eles já acabaram de chegar. Daqui a pouco a gente volta com eles aí, beleza? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um pequeno serviço na moto dele, né? Trocando ali o kit de embreagem que estava desgastado já, né? Agora sim, o passeio pela cidade vai começar, né? Um passeio rápido aí. Vamos ali para a coluna de Santo Antônio. Não estou filmando muito porque estou com baixa bateria, tanto da GoPro como do celular também. Mas daqui a pouco a gente volta lá na coluna de Santo Antônio, né? Onde é um dos pontos turísticos mais icônicos da cidade, né? Porque lá onde existe a controvérsia, né? Mas lá onde praticamente tudo começou, né? Dizem que Aracaju deu-se a partir dali, da coluna de Santo Antônio, né? Que dá até para ver a igreja daqui. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente volta aí. Coluna de Santo Antônio! Uma das visões mais bonitas que a gente tem da cidade de Aracaju. É isso aí, Michel! Colina de Santo Antônio! Colina de Santo Antônio! É! Aqui você tem... Aí, ó! A visão da Barra dos Coqueiros aqui. Barra dos Coqueiros! Ponto Aracaju Barra! Também conhecida como Ponto João Óbvio, mas ninguém chama assim, né? Ponto Aracaju Barra aí. Centro de Aracaju! Centro, né? É! Tudo isso aqui é o centro de Aracaju. Bairro São José, Bairro Suíça. 13 de Julho lá na frente. Aí, aqui você vê também o rio. Rio Sergipe. As usinas eólicas. Aquela usina de quê ali? É! Termoelétrica. É? É! Termoelétrica e as eólicas. Cara, que massa, velho! É! E a igreja de Santo Antônio, né? Dizem que... Alguns historiadores dizem que Aracaju começou aqui, né? Praticamente aqui, né? Porque existe uma controvérsia, né? Entra aqui e no bairro... No bairro São José. Entendi. Entendeu? Mas... Aqui foi fundado o quê? Em 1855. 17 de março de 1855. Aí aqui... Até as fotos antigas já mostra essa igreja já também. Rapaz, que massa, velho! Show! É, aqui é o coração, né? Pronto, aqui é o marco zero de Aracaju aqui. Zero de Aracaju, pra mim. É. Marco zero de Aracaju. Foi aqui... A gente só quer dizer aqui que o lugar que Tijoga queria... Foi, se jogar. Aqui iria se jogar daqui, hein? Ah, meu Deus. Mandar até um abraço pra ele, né, velho? Mandar um abraço aí pro Tijoga, né? É, um abraço pro Tijoga. É, breve nós vamos estourar lá em Belém. É. Fé em Deus. Fé em Deus. E... Fala, minha turma! Acabamos de sair lá da colina... Colina São Antônio. Agora vamos lá na... Na Barra, né? Mostrar um pouquinho pra eles a... O município de Barra dos Coqueiros. Beleza? Aqui é a famosa ponte, né? Aracajubá. Muita... Muitos seguidores aí já conhecem por conta do vídeo que a gente gravou com o Tijoga, né? A gente passando por ela e... Bem semelhante também aí a... A ponte Newton-Navarro, né? Bem semelhante mesmo a ponte Newton-Navarro de... É, do Rio Grande do Norte, né? Natal. Rio Sergipe, por sinal, muito bonito hoje. Hoje o dia tá bonito. Vamos lá, Michel. Vem logo ali atrás mais sua esposa e seu Antônio do canal Estilo Duas Rodas também. Vem aí, né? E Michel Motovlog, né? Como todo mundo já conhece. Então vamos lá. Mostrar um pouquinho a eles. Tem um caranguejo ali na frente também, né? Que eles querem ver. Só que esses aí eles não conhecem, né? Esse caranguejo, né? Conhecem o mais famoso que é o... O da Ola. Vou apresentar pra eles agora... Eu e o Antônio. Vai apresentar pra eles o caranguejo... Dali da praia famosa... Que é chamada Praia da Costa, né? Vamos lá. Barra dos Coqueiros. Aqui é a Atalaia Nova. Aqui é a Atalaia Nova. É a Atalaia Nova aqui. Tá afimando, eu acho que tá. Pra limpar as pedras. Eu só pensava que era Marcel que tinha tudo que era da mola. É. Aqui é que era da mola. Lá nas pedras, né? Lá nas pedras. Vamos lá mostrar aqui a... Agora a gente vai mostrar Aracaju. Do lado da Barra dos Coqueiros, né? Eu acho que esse tipo de filmagem a gente já fez com o Júnior, não foi? Foi. A gente esteve aqui também. E mostrar pra turma aí. O quebra-mar, né? A divisa... Quer dizer, a divisa. O encontro do rio com o mar. O encontro do rio com o mar. É isso aí, Michel. Aí é o... Aqui é a barra onde a gente tá, né? Do outro lado da Aracaju. É, ali é o... Deixa eu ver, meu. O pessoal pesca também, né? É, pesca aqui. Aqui é o quebra-mar, né? O quebra-mar. Mais na frente um pouquinho, o encontro aí... Do rio com o mar. Rio Sagipo com o mar. Rio Sagipo com o mar. É. É, aqui é praticamente a boca da barra aqui já, né? É. Mais na frente um pouco, né? É, mas ela é ali assim. É, lá na frente ali. Eu estive aqui com o Juninho do Cana Moto Kassan. A gente esteve aqui também. Olha ele. Olha o Juninho do Cana Moto Kassan. Olha onde eu tô. É. O Brasil vai sair vídeo com ele aí também. Você fez o passeio? É, a gente fez um... A gente deu um rolê massa em Aracaju. E aí, minha turma, beleza? Acabamos de mostrar a vocês um pouquinho. Um pouquinho o passeio rápido aqui em Aracaju, né? Agora eu vou bater um papo com eles aqui, né? Porque eu acho que vocês querem saber como foi essa viagem, né? Então, vamos bater um papo aqui ligeirinho aqui com o Michel. Michel Motovol, grande amigo aqui. E o rapaz que esperou a gente lá em... Seu Antônio, duas horas e meia, não vem? Espera ele lá em Marechal. Marechal na viagem pra... Duas horas, duas horas e meia, mais ou menos, quase. Rapaz, deu um chá de cadeira da pegando em vocês, não foi? Um pouquinho só. Duas horas e meia, duas horas e trinta e cinco minutos. Rapaz, eu pensei... Eu pensei que vocês não iam me esperar mais, não, cara. É, claro, a gente espera. Porque a gente vindo pelo... Lá é esse gelo, né? Lá é esse gelo. A gente indo lá pra Natal... Mas ele chegou, né? Foi bom demais, foi. A gente chegou. Mas eles estão aqui e aí eu queria saber como foi a viagem de vocês aí, lá pra cá. Cara, a viagem da gente, de Alagoas pra aqui, foi bom demais. Então, assim... E... É a minha primeira vez aqui em Aracaju, eu nunca tinha vindo. Mas aqui é... Tô encantado com esse lugar aqui. E você tá me mostrando aqui, o ponto turismo aqui de Aracaju. Tá acertado. Tá devendo essa visita a ele aqui há um bom tempo. Me prometeu, me prometeu. Prometeu, prometeu. Eu já tive que vir pagar esse negócio aqui, essa dívida. Tá pago, tô aqui com ele, não tenho mais nada. Tá aqui o Antônio também, né? Tô bem. O Antônio aí da CB aí, prestigiando a gente nesse passeio aí, beleza? Ó, prazer é todo mesmo. E o Michel, né? Que a gente teve lá com o Michel lá, foi o Arapiracá. Motogrest. Motogrest. E ano que vem... Ano que vem estamos lá de novo. Vai falar com a gente lá de novo lá. É, se assim Deus permitir. Quem não assistiu o vídeo, vou deixar aí na descrição. Vou deixar o canal dele também na descrição, né? Do canal pra quem quiser. O conteúdo dele é bem semelhante da gente aqui. Viagem, passeio e tal. É, turismo também. E aí por aí vai. E o seu Antônio, com o canal dele, estilo duas rolas, né? Estilo duas rolas. Com um jeitinho dele carismático aí, né? De receber as pessoas, de falar com as pessoas lá. Fui muito bem recebido por ele, agradeço imensamente. E agora tô tendo a oportunidade de apresentar minha capital pra ele, né? E aí, seu Antônio, o que é que você tá achando aí da... É, é uma capital diferente. Aqui eu convivo todos os dias, né? Trabalho numa rola, assim, de praia, né? Mas aqui é diferente. Ele mora na capital, eu acho que é a mais bonita, né, garota? Na Maceió é... É bonita, né? É, Maceió é bonita. É, Maceió é... Se tuvesse, Maceió vai conhecer. Mas aqui também é bonito. Tá gostando, né? E foi ótimo o passeio, a viagem aqui, né? E vai ser melhor ainda à noite, né? Tem o... À noite, lembrando, tem o Aracaju Motofest. Tem o Aracaju Motofest. Vai sair vídeo aí, talpada na Aracaju Motofest, né? Tem a prensa do Motocaviçosa. Motocaviçosa. O Otami tem o... O Elitolanda. O Elitolanda. J.Fabio também. J.Fabio também. J.Fabio. Cadê ele, hein? J.Fabio. J.Fabio tá... A gente vai se encontrar com ele hoje de noite. Tá em Deus. Vamos sim. Viu, então? Vai sair vídeo topada aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse passeio por aqui foi um passeio rápido. Tô praticamente sem bateria. Mas agradecendo aí a presença dessa galera aqui. Tá ali as meninas lá tirando foto, como sempre. Mas pra encerrar o seu vídeo, é eu quem agradeço a você. Porque assim, o YouTube pra mim, como eu falo nos meus vídeos e alguns outros motorvólogos também falam, não é fins lucrativos, e sim amizades. E graças ao YouTube hoje, eu conheço você, o Antônio, entendeu? E muitos outros motorvólogos aí, motofirmadores. E graças a Deus, a amizade da gente é como se fosse uma coisa de infância, entendeu? Então eu que agradeço a você aqui. A amidade sabia, né, velho? É, sabia. Custo que você me receber aqui bem, né? E tá tendo, tirando seu tempo aqui pra mostrar essa beleza aqui que é Aracajú. Isso aqui é lindo demais. Quem não conhece, você precisa vir pra aqui, velho. Conhecer Aracajú, que aqui é lindo demais. Lindo, lindo show de bola. Tem uma água de coco, um cara aqui que você... Nossa, impressionante, gostoso demais. Eu que agradeço por receber vocês aqui e poder apresentar minha capital sempre é um prazer. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Seu Antônio, a gente vai se encontrar lá no Motofesta à noite. O cheiro valeu, vamos dar um rolê em massa. Vamos dar um rolê em massa. E o Antônio, né? Isso aqui tem que ser Antônio, porque se chamar de ser Antônio não tá certo. Então, com mais talento, a gente se encontra aí no Motofesta à Aracajú. Vamos lá. Valeu.